A Procuradoria Geral da República aponta indícios do envolvimento do deputado Lúcio Vieira Lima no recolhimento e guarda dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo encontrado em um apartamento em Salvador no início do mês passado. Hoje a Polícia Federal fez buscas em quatro endereços ligados ao deputado, que é irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso em Brasília. Foram apreendidos documentos e mídias. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.